Fala galera, estamos aqui novamente em Last Day galera, vendo as novidades que chegou aí na segunda semana da temporada, já postei vídeo aí galera, mostrando lá o cientista do celeiro, as novas caçadas de zumbi tá, se você não viu, dá uma conferida e agora a gente vai aqui galera, pra van dos cientistas né, eu ia falar van zumbi, mas é van dos cientistas, vamos ver o que que vai ter de bom aí, o que que vai acontecer. Eu não vi ainda, eu acredito que deve ser basicamente igual o laboratório aí é, né, mas aí no caso eu senti isso, então já deixe seu like no seu canal, compartilhe o vídeo com o amigo, lembrando galera que a gente tem vídeo às 11 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, pode ser feriado, pode ser o que que for, nós estamos aí ó, jogando, ó, o que que é isso? Olha o tanto que tá vindo aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha o tanto ó, já vamos aqui, vamos dar umas tiras aí, ó, já me deu sangramento ali ó, vai fora daqui, vai fora daqui, que canso filho, os cientistas aqui estão loucão, os cientistas estão malucos véi, deixa eu comer cenoura aqui ó, ó, dropou aqui um trenzinho, caraca hein, já começou o que, já na porrada, ó, era pra eu comer cenoura, eu usei o trenzinho ali, que que é isso fi, então vamos aqui ó, vamos dar uma porrada nele aqui ó, eu vou com a massa de serra aqui, caso não venha nenhum correndo igual veio aquela hora, tá, assim espero, assim eu espero ó, acho que só que é aquela, aquela horda de cientistas hein, tivemos uma horda de cientistas aí, você tava muito doido, tava brinquedo não, vamos cortar isso daqui ó, já é, é bem fácil né, é bem tranquilo aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui já é a van, tá cheio de loot, opa, o que que é isso? Tem um bichinho ali muito doido, opa, vamos dar porrada nele, vamos dar porrada nele, aí não tira muito não, tá tirando muito não, opa, beleza, vamos lá dar porrada, ó, tá fugindo, tá fugindo, pode ser traindo, pode ser traindo, fiote, o que que ele fez ali que eu não tô entendendo, aí ele tá pegando vida de volta, ele tá pegando vida de volta, nossa, ele deu radiação ali, e tem radiação, que não bicho, que não bicho, que não bicho, ele tá enchendo ali, eu não sei o que tem que fazer pra parar de encher não, ó, tô atirando hein, vou matar, vou matar, não sei se esse é o modo certo, tá, não sei se esse é o modo certo, se mesmo acabar ali ó, acaba ainda não, acaba ainda não, acaba ainda não, Foi, ó, caraca, caraca, pegue a minha tranca aí, deixa ele encher não, deixa ele encher não, deixa ele encher não, deixa ele encher não, o que que é isso, o 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 que é isso? Provavelmente tem um jeito mais fácil, tá, mas como eu não vi ainda, a primeira vez que eu tô aqui nele, eu fiz isso, não sei, quase que eu morro, quase que eu morro, né, mas beleza, pra essas vezes que a gente tem até uma outra maneira, ó, E a pô, a radiação ainda tá me pegando nessa pontinha ali, velho. Deixa eu ver se dá... Ah, aqui dá pra me pegar, hein? Que que é isso, filho? Que que é isso? Vamos colocar um gerador azul ali. Vamos pegar aqui, peguei, vasculha, vasculha, vasculha. É, a gente vê que é realmente pegar esses itenzinhos, né? Só que foi pouco, achei que ia dar mais. E, ó, pegamos os itenzinhos aí. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa pro lado de cá. E não tem nem como eu passar pra cá, ó. Vou ter que dar a volta. Deixa eu colocar você pra cá, você aqui. Enchei minha vida. Queria que o cara capapou ali os materiais tóxicos ali da radiação e começou a encher a vida. Como que é? Eu acho que... Ó, aqui tem um caminhão aqui caído. É, é só isso daí. Não tem mais nada, não. Então a gente vê que realmente pra pegar esses itenzinhos aí, depois aí... Deve reiniciar em 12 horas, né? Igual o laboratório lá. Ó, deixa eu correr aqui pro acampamento pra ver. É, 12 horas, né? Então, dá pra essa vez que a gente vinha ali, a gente vai ver se tem uma forma mais forte de matar. Porque, ó, acredito que não é daquele jeito ali, não. Mas matei. Matei. Isso aí que importa, que importa. Chegamos aqui, ó. Apeitar que eu tô aqui. E vamos executar uns contratos, hein? Que de que de... Ó, os lá de dentro eu já fiz, tá? Se você não viu o vídeo anterior aí, deu... É... Fazendo os contratos desse camarada aí, dá uma bizonhada aí no canal. Vídeo anterior. E vamos fazer esses contratoszinhos aqui, tá? Esse zumbi aqui, eu acho que eu nunca fui, né? Fogo. Acenda uma fogueira para atrair os zumbis. Provavelmente vai precisar de madeira, né? Bosque de pinheiros. E ali a gente vai ter gelo, hein? Vamos começar com ele lá, hein? Espero que lá tenha madeira. Porque eu tô... Sem madeira aqui. Vambora pra lá. Olha só, véi. Que cabuloso esse terrinho, rapaz. Sai fora, sai fora daqui. Sai fora daqui, sai fora daqui. Caraca, é neve pra tudo que é lado. A neve tá ali, ó. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que tem nesses bichinhos aqui. Ó, não peguei o outro aqui, não, rapaz. Pega isso daí. Deixa eu ver isso aqui, ó. Basculha, basculha, basculha aí, rapaz. Ó, eu tenho que achar madeira, tá? Deixa eu olhar pro chão aqui e ver se tem madeira. Espero que tenha madeira aí, porque eu tenho que acender uma fogueira, né? Eu acredito que a fogueira se acenda com a madeira, né? Igual ali nas áreas congeladas, ó. Madeira aqui. Vamos pegar mais madeira aí, madeira aí. Vamos ver se a gente acha a fogueira, né? Deixa eu matar esse zumbi aqui, ó. Vai morrer, bicho feio. Vai morrer, vai morrer. Vamos... Vou pôr uma massa de serra aqui, ó. Vou comer você. Ahn... Não quero você... Me dá essa água. Eu não quero aqueles outros dele também, não. Ó, 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 o riozão aqui. O riozão não, uma aguinha aqui, rio. Mas é um... Uma aguinha aqui... Ó, ali eu tô vendo a fogueira ali, ó. Já tô vendo a fogueira. Não sei quantas madeiras. Deve pedir três madeirinhas, né? Sai daí, bichinho. Cinco? Uh, rapaz. E foi o tanto que eu peguei, hein? O tanto, tarefa concluída. Deu alguma tarefa concluída aí? Eu não sei qual que é. Vai fora. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui, rapaz. Toma aí, toma aí. Será que os três vão vir nessa fogueira aqui? Sem espera, hein? Beleza, vou pôr a rede de couro aqui, ó. Pra gente pegar ele. Joga a rede de couro aí. Achei minha vida aqui também. Ó, já tá vindo outro, tá vindo outro, tá vindo outro. Tá vindo todo nessa fogueira. É tranquilão. Aí é de boa demais. Aí o pau tem que ficar felizão. Mais uma tarefa concluída. Opa. Ih, ó, pagou ali, hein? Pagou. Vou ter que ir atrás de mais madeira, hein? Beleza, ó. Zumbi pego. Ó, já veio outro. Nem precisou. Nem precisou de eu acender a tua fogueira, viu? E tinha tua fogueira ali embaixo também. Acho que ele já tava vindo, né? Antes daquela fogueira ali apagar ele já tava vindo. Então vamos aqui, vamos aqui. Vai dali. Beleza. E ganhamos mais um level aqui, ó. Quem bebe, maravilha. Level 33. Vamos lá, galera. Pegar mais um contrato. Comer mais uma cenoura aqui. Já estou voltando. Então estamos aqui de volta. Vamos pegar esse camarada aqui, ó. Lá no canteiro de calcário, tá? Então partiu pra lá. Então estamos aqui, canteirinho de calcário. Vamos dar porrada aqui, ó. Não, vai massa de serra mesmo. Massona de serra aqui. Sai fora. Já tô vendo aqui, ó. Toma habilidade, não sei, fiote. Toma habilidade aqui. A rede de corda mesmo. Joga essa rede de corda aí, rapapá. Pode jogar aí, tranquilão. De boa. Beleza, beleza, beleza. Vasculha aí. Vasculha a malinha. Dá aquela vasculhada ali. Taca tudo aí pra mim. Vamos caçar o próximo. Caça o próximo. Vai fora daqui. Aqui eu nem vou precisar dessa arma, né? Pode pôr essa placa aí, ó. Vamos lá. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Não é você que eu quero, não, bichinho. Não é você que eu quero, não. Cadê o B5? A gente tem que caçar, velho. Vem caçado. Vem caçado. Deixa eu ver aqui. É você, você? É você. Ó, o outro já tá ali embaixo, ó. Vou tentar não chegar muito perto, não. O filho vem correndo, ó. Pra mim, joga a rede aqui, ó. E já o outro ali de baixo tá cheio de zumbi perto dele, hein. Dá uma porrada aí, ó. Ih, os outros nem viu também, hein. Isso é bom. Deixa eu chegar mais pra trás aqui, ó. Os outros vêm correndo. Esse aqui levanta, né? Comer a cenourinha aí. Ó, fugiu. Fugiu. Que pilantra, velho. Não precisa fugir, não, bichinho. Beleza. Joga a tua rede aí. Deixa eu comer a cenoura. Beleza, beleza e beleza. Você vai ficar preso, né? Ficou preso. Vamos dar uma porradão nesse aqui, ó. Esse aqui vai levar uma porradão. Esse aqui vai levar uma habilidade. Já era, já era. Joga a rede de novo. Joga de novo aí. Vai faltar só mais um, né? Falta só mais um. Vamos ver se a gente acha ele. Não é você não, bichinho. Espero que ele esteja perto aqui, ó. Ó, um lootzinho ali. A gente tem que farmar os lootzinhos pra pegar esses itens, né? Esses itens novos da temporada aí. Pra gente fazer a pesquisa dos zumbis, né? Vamos ver. Ó, ele aqui, ele aqui, ó. Então vem correndo pra captura. Vem correndo pra captura aí. Você fica preso, hein? Você fica preso. Beleza. Ficou preso. Vamos lá pegar outro contrato. Então, galera, chegamos aqui, né? Executar o último contrato. Esse contrato aqui foi o mesmo que a gente pegou no vídeo anterior aí, ó. Que a gente tem que atrair no fedor, né? Então a gente vai fazer aquele mesmo esquema de beber água. Até vão ficar com vontade de fazer xixi aí, ó. Faz xixão. Fica fedendo. E vamos beber mais água aí pra ele ficar fedendo. Galera, estamos aqui no terceiro xixi. Ó, o terceiro xixi já ficou fedendo. Vamos fazer mais um aqui, ó. Pra ficar mais fedendo mesmo, ó. Mais um quarto xixizão que ela tá fazendo ali. Vamos ver se vai ficar fedendo. Ficou fedendo. Bebemos água até não poder mais, tá doido? Então nem vi a localidade aqui, ó. É lá na predeira de calcário. Simbora. Bora pra lá. Então chegamos aqui, ó. Já sendo recebido por quem? Por esse daqui, ó. Vem cá, vem cá. Pega aí. Eu preciso de matar mais um dele. Ó, o bichinho já tá vindo. O bichinho já tá aqui, rapaz. Já tá aqui. Deixa eu guardar essa massa de serra aqui, que eu preciso de matar um verdão. Lá. Com a massa de serra. Verdão, um verdinho. Pra completar a missão diária, tá? Beleza, beleza. Vou pôr essa rede mais boladona aqui, né? Joga aí, joga aí, joga aí, joga aí. Vamos lá. Captura. Beleza, beleza. Ganha mais, ó. Mais um level aí, ó. Mais um level. Rapaz, se eu só ver aqui se eu acho aquele mais um verdinho daquele que vem correndo atrás da gente aqui, ó. Só pra não completar a missão do dia, a gente tem que matar ele na massa de serra, hein? Não, nem você não, rapaz. Nem é você não. É os pequenininhos ali, ó. Deixa eu matar esse pequenininho aqui. Aí, rapaz. Aí. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Tá me dando muita porrada. Me dando muita porrada. Você tá doido. Você tá doido. Eu vou dar uma farmadinha aqui, já que eu estou aqui. Mas o contrato aí foi finalizado. Galera, deixa aí nos comentários o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.